E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardens Mobile e hoje nós vamos tentar o desafio de número 3 do Bárbaro, né? Então, ontem a gente sofreu, né? Pra fazer o... esse desafio número 2, né? Mas eu consegui, né? Agora vamos para o desafio de número 3, eu não... geralmente eu testava com minha secundária, né? Aí depois que eu consegui fazer, eu testava... eu gravava o vídeo na principal, né? Mas vamos direto, né? Eu ainda não consegui testar, eu vou testar aqui as Combination, né? Então, varia muito, né? Mas o que você vai fazer? Você vai colocar a Prima Donna, né? Eu vi que o pessoal colocou a Perseguidora, aí o pessoal coloca, tipo, um tanque, né? Que pode ser a Cavaleiro Rosa ou Aralto da Luz, né? Aí tanto faz, né? Eu gosto da Cavaleiro Rosa e depois eles colocaram também o Corvo Negro. Então vamos ver se dá certo nesse aqui. Eu vou tentar no Manual. Eu gosto de fazer no Manual porque eu consigo controlar os especiais, né? No momento certo, né? Então, vamos primeiro tentar essa combinação. Esse Combination. Vou tentar mais umas duas vezes. E se não der certo, eu troco mais uma vez a... 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 a composição. E se mesmo assim também não der certo. Belezinha. Primeira fase, tranquilo, de boas. Ah, tá de boa, cara. O meu medo é o Round 3, né? O Round 6. Pra quem entendeu o trocadilho. Belezinha. Já vai estar com o especial cheio. Vamos ver o que que espera. Aí eu vou focar nesse aqui. Opa! Chegou o reforço. Aí. Beleza. Ah, fodeu. Ah! Oh, prima dona. Prima dona. Ah! Aí. Chegou. Bom, eu acho que dá. Acho que tá passando. Tá passando, tá passando, tá passando. Vou deixar no modo automático. Pra ele soltar o especial. Curucus, velho. Oh, mata essa tartaruguinha aí. Acho que dá. Acho que vai. Acho que vai, cara. Que beleza. Que beleza. Então, conseguimos de primeira com essa combination. Cavaleiro Rosa, esse corvo negro, acho que é o nome dele. A prima dona e a perseguidora. É, então foi de primeira. Então, é isso. Conseguimos aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau.